Música O vereador Jorge Braz concedeu o título de cidadão honorário à autora da novela 10 Mandamentos, Vivian Roberta de Oliveira. O parlamentar ainda entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao diretor da novela Alexandre da Rosa Vancini e ao diretor da Central Record de Produções, Leandro de Assis Furtado de Oliveira. Para mim é um privilégio fazer essa sessão solene para homenagear profissionais que estão mudando a história da televisão brasileira com extremo talento e competência. Os três agradeceram as homenagens. Esse reconhecimento da Câmara, do público, de todo mundo, toda a equipe unida por esse ideal, e isso tem valido a pena mesmo todo o esforço. O sucesso do Rec9 é justamente o responsável, são todos aqueles que estão colaborando com a gente. Todos. Eu quero, do fundo do meu coração, dividir esse prêmio, essa medalha, com toda a equipe, gente, porque isso aqui sem vocês a gente não faz. A vereadora Tânia Bastos participou da sessão. É uma grande honra para mim e também para esta casa estar diante de tantas pessoas que vêm trabalhando, vêm desenvolvendo uma coisa que, no meio da teledramaturgia, realmente posso dizer que é um best-seller. Durante a solenidade, o vereador Jorge Braz entregou moções de louvor e reconhecimento a toda a equipe técnica que participou da novela.